Em tempos virtuais, a sua opinião se torna uma sentença. Você, um juiz, e o seu celular, um martelo. No tribunal da internet, basta que um erro moral seja exposto para que você seja cancelado. Cancelamento é o termo utilizado pelos usuários da web para reprovar atitudes de famosos e de pessoas comuns, como eu e você. O caso mais recente de atitude moral reprovada por internautas foi o da rapper Karol Conká, que dentro de um reality show, passou de canceladora para cancelada, por suas falas e comportamentos abusivos com outros participantes. Com o tempo inteiro chupando a bunda do Bill, igual uma otária, aí vem fazer de conta que eu, vem me pintar de ciumenta, sendo que eu sou justiceira. Você não olha para mim, vira essa bosta dessa cara para lá. Eu já fui, isso, respeita a mamacita. Aí eu vou falar, querida, ou você muda essa postura cocô de mulher frouxa e representa a tua cidade, o teu lugar com maestria. De tanto tombar os outros, a participante Karol Conká saiu do reality tombada pelo Brasil, com rejeição recorde de 99,17%. E agora, aqui fora, enfrenta o cancelamento. A canceladora é a Karol, porque, na minha opinião, ela perdeu a mão e passou um pouco do ponto. Para a psicóloga Lenita Alves, a atitude de cancelamento não é de hoje. Se nós pensarmos até em termos de início da humanidade, nós vamos entender que sempre que alguém não agia segundo o que está moralmente posto, coletivamente acertado ou aceitável, as pessoas, elas sempre foram excluídas. Hoje o termo é cancelamento, mas elas sempre foram excluídas, colocadas de lado, ou qualquer outro termo que se desse a isso em uma época em que não existiam as redes sociais. Mas vamos pensar, se eu excluo alguém de um círculo social, essa pessoa pode vir, inclusive, a adoecer emocionalmente, psicologicamente, por conta desse desprezo que é dado a ela. Os efeitos são depressão, apatia, sintomas até físicos mesmo, maiores, porque a gente precisa lembrar que, do ponto de vista da psicopatologia, uma pessoa pode desenvolver uma doença por problemas que ela está tendo na sua emocionalidade. E explica como é possível enfrentar o cancelamento. Você primeiro precisa ter uma autoconsciência sobre o que você fez, por que você fez, que momento emocional você estava, que você agiu daquela forma. Então, tudo isso é a base para que você, primeiramente, possa pensar como é que eu vou lidar com isso. Nós, como somos uma cultura judaico-cristã, nós temos os dez mandamentos. Eu acredito que, se você pega esses três, o bom, o justo, o transparente, nada que eu fale, que eu faça, vai fazer com que outra pessoa seja prejudicada. E, assim, a gente vive em paz com a nossa consciência. Eu preciso entender que o bom, o justo e o transparente fazem com que as pessoas vivam em sociedade de uma forma muito mais equalitária, muito mais justa, muito mais real e, por que não dizer, muito mais feliz, Ana.